Servidores do Poder Judiciário decidem no próximo sábado em Assembleia se paralisam as atividades na próxima semana. Os funcionários estão insatisfeitos com o não cumprimento de uma sentença judicial, que inclusive foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença que garantiu uma reposição de 11% nos salários. E o trânsito de Maceió virou mesmo um problema muito sério, congestionado praticamente durante todo o dia. Quem traz informações para a gente, você confere a repórter Raquel. Vamos lá, Raquel. Ruas e avenidas engarrafadas a qualquer hora do dia. Trânsito lento, no centro, no farol, em toda parte. É difícil encontrar uma opção para trafegar em Maceió. O jeito é relaxar e seguir o fluxo. A parte está muito difícil, esse problema está aqui e está matando. Tem que ter paciência. Muita paciência, senão vamos lá. Está horrível, horrível, horrível. E fica até complicado, você sai de um avião, vem pensando que podia entrar ali, já não posso. Já fecharam ali, vou ter que entrar lá na frente. Está complicado. Congestionado demais. Demais. Todos nós, motoristas, esperamos que essa complicação possa esperar o mais rápido possível. Mas tem congestionamento em todo lugar, né? Isso, correto. Não tem como fugir, realmente. O trânsito de Maceió não apresenta alternativas para suportar o aumento rápido da frota de veículos na cidade. Para se ter uma ideia, em 2006 existiam cerca de 141 mil veículos circulando. Em 2007, esse número passou para 146. E hoje, mais de 147 mil motos, carros, caminhões e ônibus disputam espaço nas ruas e avenidas da nossa capital. Motoristas e passageiros sofrem com a falta de planejamento no sistema viário. Para desafogar o trânsito, a prefeitura está construindo viadutos, promovendo mudanças. Mas para a engenheira de tráfego do Detran, as obras não são a única solução em Maceió. É importante a obra, é importante o viaduto, com certeza. Agora, eu acredito muito no transporte público. Eu acho que, em paralelo a todas as obras de arte que estão sendo efetivadas, implementadas aqui em Maceió, eu acredito assim, que também deveria ser efetivado alguns tratamentos, por exemplo, a criação de corredores exclusivos para ônibus. Desafoga o trânsito, migra as pessoas do individual para o público, está certo? E traz para nós um transporte de qualidade, que é o que Maceió precisa. E sobre o trânsito caótico aqui em Maceió, a repórter Raquel Amorim traz mais informações. Ela conversa ao vivo agora com o assessor especial da Superintendência de Trânsito aqui da capital, José Moura. Muito bom dia, Raquel. Quais são as novidades na área? Bom dia, Dresch. Eu estou aqui ao vivo num dos trechos mais complicados do trânsito de Maceió, aqui no centro, na rua Cincinnati Pinto. Agora são 11 horas e 22 minutos, como vocês podem conferir nas imagens. O trânsito está lento e essa movimentação só tende a piorar, já que daqui a pouco os trabalhadores começam a sair para a hora do almoço. Mas como a gente conferiu agora há pouco na matéria, na reportagem que eu mesma fiz, essa situação não é privilégio apenas do centro de Maceió. Outras partes de Maceió também sofrem com os congestionamentos. E aí surgem as perguntas. E agora? Como é que vai ficar o trânsito de Maceió? Quais são as soluções para isso? E para responder, eu estou aqui ao meu lado com o assessor de trânsito da SMTT, o José Moura. Bom dia, Moura. O que de fato a Prefeitura, através da SMTT, vai fazer para melhorar principalmente o trânsito aqui no centro? Bom dia, Raquel. Bom dia, André. Bom dia, audiência da TV Lagoas. Bem, nós temos alguns problemas em função de algumas obras estruturantes da Prefeitura. aqui no viaduto do Farol, na Tomás Pino e Antônio Brandão, na ladeira Geraldo Mello, como também na Mangabeira e na Gustavo Paiva. É claro que essa região, o viaduto aqui do Farol, a sua proximidade com o centro, acaba propiciando esse... fazendo algum congestionamento, ou aqui do centro, ou então do centro com relação lá ao viaduto. A curto prazo, não existe nenhuma solução para que seja feita aqui na cidade de Maceió. Isso tem que ser feito em um planejamento a médio e longo prazo. que passa exatamente pelas obras estruturantes que a SMTT, junto com a Secretaria de Infraestrutura, estão implantando, como a viaduto do Farol, como na Mangabeira. É claro que aqui no centro, como não tem condições de se fazer viaduto, nem qualquer uma obra de arte que possa modificar essa condição, é muito difícil você, com a situação atual da frota na nossa cidade, controlar e fazer fluir essa quantidade de veículos que tem em nossa cidade. Como bem falou anteriormente, que uma das partes da solução do trânsito passa obrigatoriamente também pela melhoria no transporte coletivo da nossa cidade. É claro que isso da noite para o dia não se vai resolver. É uma questão de um planejamento a médio e longo prazo. E o que a SMTT, nesse momento, tenta administrar esse engarrafamento é melhorando a condição de tempo de semáforo, é melhorando algumas, invertendo alguns fluxos de veículos, tornando uma rua, que é os dois sentidos, em sentido único. Isso é uma coisa a curtíssimo prazo que pode ser feita. Mas a média e a longo prazo é a construção de viadutos, é a criação de novas vias e o transporte coletivo como uma solução macro que se possa, a longo prazo, melhorar essa condição de trânsito na nossa cidade. Vamos ouvir agora o Dresch, que tem uma pergunta a fazer. Pode não, Dresch. Bora, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Dresch. Eu gostaria de saber o seguinte, nós temos problemas sérios com o trânsito, conforme mesmo você há pouco comentava, e graças ao grande número de veículos, as ruas ainda muito estreitas, principalmente no centro da cidade. E sei que a SMTT está tentando buscar alternativas para melhorar. A questão do rodízio, como é feito em São Paulo, pode chegar a Maceió num período aí a médio prazo? Pode sim, Dresch. Na verdade, é a última cartada que se pode passar para a população, seria a última opção, seria o rodízio. É claro que a gente tem que queimar todas as etapas, como essas que eu tenho falado, de tornar vias com sentido único, proibir estacionamento, aumentando a capacidade dessas vias. Porque nós temos aqui, por exemplo, no centro, na Cicinato Pinto, onde a gente teria condições de fazer três faixas, nós temos só duas faixas e uma faixa para estacionamento. Então, é claro que a gente tem que queimar todas essas alternativas antes do rodízio. O rodízio é a última instância que você pode colocar em prática para que você não possa penalizar a população. Até porque o rodízio, ele, em parte, favoreceria uma parte da população como iria dificultar para a outra. Quem tem vários veículos em casa, uma família que tem vários veículos, não seria penalizado. Mas uma família que só tem um único veículo, seria penalizado. Se você não tiver um transporte coletivo, uma alternativa para essa família ou esse proprietário, então, vai ser penalizado. A SMTT iria penalizar essa população. Então, é uma questão a ser pensada, mas é uma alternativa, em última instância, para ser implantada aqui na nossa cidade. Muito obrigada, Moura, pela entrevista. A gente espera que o trânsito de Maceió melhore daqui para frente. Voltamos ao estúdio, Dresch. Muito obrigado, Raquel. Os trabalhadores do Movimento de Libertação do Sem Terra, o MLST, têm reunião marcada para hoje, de manhã, com o superintendente do INCRA, Gilberto Coutinho. Os integrantes do movimento cobram agilidade na vistoria em áreas destinadas à reforma agrária aqui no Estado. E nesta quinta-feira, os advogados Adelmo Cabral e Carlos Mero, que representam os seis deputados estaduais afastados da mesa diretora da Assembleia, formalizam no Tribunal de Justiça um agravo de instrumento que visa a revogação da liminar concedida pelo juiz Sousa Lima. Aliás, o texto completo da liminar está publicado hoje no Diário Oficial. A seguir, o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, Leonardo Rezende, fala sobre a importância do eleitor fiscalizar os seus candidatos durante a gestão. Você acompanha logo após o intervalo. Já, já.